100% dos jogos, quantos jogos da sua vida você já pegou e zerou do começo ao fim, além de você salvar, você fez aquele 100% Hoje em dia a gente tem as conquistas, a gente tem os troféuzinhos, a gente tem as missões secundárias, a sua vida está em perigo Quantos jogos você pegou e já fez os 100%? Salvou até mesmo no Waze, no normal, no hard, no difícil, no impossível, no inacreditável Conta pra gente, põe a sua opinião no comentário que eu quero saber É isso que eu digo pra vocês, que hoje em dia perdeu-se a graça de zerar um jogo no 100%, até porque muitas pessoas elas acabam Antigamente as pessoas elas só tinham um jogo pra jogar, porque era escasso e a gente tinha que ir na casa dos amiguinhos pegar jogo A gente atravessava cidade, bairro, a gente fazia uma maratona de verdade pra conseguir um jogo, isso era muito prazeroso Além da gente ter aquele contato físico com os nossos amigos, a gente se divertia indo até a casa da galera, levar cartucho pra escola, pra trocar Você já fez muito isso na sua vida? Você tem alguma lembrança boa dessa época que você pegava cartucho emprestado da casa dos seus amigos? Às vezes tem até um amigo que já morreu já, ou até mesmo se mudou e nunca mais você ficou sabendo Tem aquela galera também que tomou um golpe de algum amigo, tem algum amigo seu que já pediu um cartucho emprestado Esse maluco sumiu do mapa até hoje e nunca mais voltou, e nunca mais voltou É caramba, tem muito disso, né? Naquela época a gente só tinha um jogo, hoje em dia a gente tem vários jogos A gente tem Everdrives, a gente tem consoles portáteis, um milhão de jogos que emulam muita coisa A gente tem vários videogames que emulam vários videogames Então não tem mais aquela necessidade de eu ir lá na casa do moleque e pedir um cartucho emprestado Não existe mais isso, acabou esse rolê, pai Em 2014 eu comprei meu primeiro Everdrive Hoje eu tenho uns 10 Everdrive diferentes Então o tempo foi passando, foi ficando tudo acessível Tudo foi chegando a um patamar que tipo A gente tem muito mais do que a gente vai conseguir jogar E um detalhe, né? Pra gente fazer 100% num jogo hoje A gente tem que gostar muito, tem que se dedicar muito Por quê? Porque antes de eu terminar eu vou pedir pra você que é novo no canal Se inscrever, deixar o seu like Porque isso vai me ajudar demais Mas ajuda a borracha Compartilha a live Compartilha, deixa seu like Porque isso ajuda a gente aqui, ó Tem esses borrachos aqui, ó Botando a vida deles em perigo, ó Então faz o U, pai Confia E aí, eu falo pra vocês, cara Você jogar videogame antigamente Era muito mais da hora do que hoje em dia Porque antigamente você tinha toda essa imersão que eu falei De você ir atrás, de você recuperar, de você conquistar Hoje em dia você baixa, você fica meio sem graça Ah, baixou, e aí tem tanta coisa no mercado pra você jogar Você não vai viver o suficiente E desse tanto de coisa Você não consegue ficar É... 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 Focado em um só jogo Você não consegue ficar 100% Naquele jogo Você não consegue ficar É... Ter aquele... Aquele apego no jogo De falar, mano, eu vou pegar Eu vou salvar esse jogo De... Eu vou fazer 100% Porque quando a gente era criança Isso que era da hora, mano Quando a gente era criança É... A gente salvava um jogo A gente salvava no difícil Aí a gente salvava com todas as armas É... A gente salvava com... Com... É... A gente criava os nossos desafios Eu vou salvar sem perder vida Vou salvar sem tomar dano Eu vou salvar quem jogava jogo de navinha Eu vou salvar com um milhão de pontos Eu vou salvar quem jogava... É... Rock and Roll Race Eu vou salvar com todos os carros Eu vou salvar com todos os carros um milhão Eu vou tentar salvar Top Gear É... Com o primeiro pneu Eu vou... Mano, tipo A gente criava os nossos próprios troféus Por quê? Porque a gente era criança E usava a imaginação Hoje em dia a gente é adulto A gente só vive no problema Só vive no trabalho Sabe? E aí a pessoa trabalha pra comprar jogo Mas ela não tem tempo pra jogar o jogo que ela comprou E aí ela joga metade daquele jogo Ela já tá preocupada com o outro lançamento da semana que vem E detalhe Né? Eu... Eu fiz uma estabilidade de vida pra mim mesmo Eu sou fã de The Last of Us E aí eu peguei E eu comprei o primeiro Salvei o primeiro Né? E aí eu comprei o Play 4 nele A versão do Play 4 Porque vinha com a DLC Porque eu não queria comprar a digital do Play 3 Eu falei Eu vou comprar a DLC O CD físico do Play 4 Comprei Quando eu comprei Eu comecei a jogar e parei Né? Beleza Aí lançou The Last of Us 2 Eu falei Eu vou comprar The Last of Us 2 O hype lá 300 contra o jogo 200 e pouco E não sei o que Eu falei Caramba, mano Preciso comprar Preciso comprar Eu falei Mano, quer saber? Eu vou salvar a DLC do The Last of Us 1 Pra mim Depois começar a jogar o 2 Resumindo Já tem mais de 2 anos Que lançou The Last of Us 2 E eu não joguei ainda A DLC do 1 ainda E nem joguei o 2 E é perigoso os caras anunciarem o 3 E eu não vivi essa experiência Então, cara Muitas das vezes Você fazer 100% num jogo É... Não só aplausível É necessário É necessário Porque Hoje em dia A gente joga videogame Mas Quando é que você Aprecia videogame? Né? Eu não falo você apreciar De deixar like Comentar Nem falar nada É aquele momento da sua vida Que você falou Mano, vou sentar aqui Pá Jogando aqui Beleza E aí Nossa, que da hora, mano Olha essa tela aqui Caramba, os caras colocaram Uma cortina aqui, mano Olha que da hora O cenário lá atrás As árvores, mano Olha os paralacas passando, mano E tipo, você parar e admirar A beleza A grandeza Da obra do artista Do produtor Do jogo E não só simplesmente Passar correndo Isso que é maravilhoso É você Admirar a arte Sabe? Então Quando foi a última vez Que você apreciou Videogame? Você apreciou um jogo? Você não salvou Correndo na obrigação Já preocupado com outro jogo? Porque tem gente Que joga assim Hoje em dia Eu tenho Eu tenho o costume De ver isso Em vários lugares Porque Tem muita gente Que pega um jogo Principalmente Isso acontece muito Com Raspberry Emulador E videogame Que tem um monte de jogo E Everdrive A pessoa coloca um jogo Dá um minuto Ela já pega Quer colocar outro Pra gente ver Aí ela põe o outro Fica mais dois, três minutos Quer colocar outro Pra gente ver A gente não precisa ver A gente precisa jogar A gente precisa apreciar Então fazer o 100% De algum jogo É necessário É interessante E isso Ajuda demais A nossa formação De opinião Comparada a um jogo Eu fiz um último vídeo Sobre console wars Vou até deixar o card Aqui em cima Pra quem quiser assistir E esse vídeo Eu falei Um pouquinho Sobre a guerra É uma guerra Que não tem necessidade Então quem joga Quem aprecia Um jogo Tem muito mais opinião De quem fica Flertando Fica tretando Falando sobre console wars Mas essa é a minha opinião Quero saber a sua opinião O que vocês acham Qual foi o último jogo Que vocês fizeram 100% na sua vida Vocês lembram desse jogo Põe pra mim no comentário Valeu galera É nós Tamo junto Uh Para mais jogos de qualidade Que visam trazer A melhor experiência Para a sua gameplay Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo Com o Pix Claro É só se você quiser Mas procura querer borracha Porque isso me ajuda demais Já somos 55 membros Últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau Tchau Tchau